Bem-vindos a mais um vídeo do canal! No vídeo de hoje a gente vai brincar com maquiagem coreana! Blim, blim, blim! Já estou prevendo uma porrada de produtos bem e de malia. Inclusive, eu tenho essa coleção da Missha, que tem todos esses ursinhos e coisinhas fofas e coelhinhos. Olha esse coelhinho aqui também, ó. Blim, blim, blim! É um coelhinho da Missha. A gente tá testando BB Cream, Base Cushion, Blush. Temos aqui Glitter. Temos iluminador, negócio pra sobrancelha. É batom, é muita coisa. O pessoal da Nogut Cosméticos foi gentil o suficiente de me mandar vários produtinhos. E agora a gente vai testar aqui todo mundo junto. Inclusive, eu também tenho alguns produtinhos de skincare. E esse eu levei muito tempo para experimentar, porque eu queria ter certeza que os produtos eram bons. Esse recebidinhos... Tudo bom? Esses recebidinhos que a Nogut me mandou, eles me mandaram, na verdade, no ano passado, inclusive. Ele já deve até estar, tipo assim, Adam? Ele não falou que ia fazer um vídeo? Mas é que eu realmente queria passar meses e meses testando principalmente as skincare que eles me mandaram. E aqui a gente vai fazer um copilado de um monte de produto. Coreano, barra asiático, barra japonês, barra chinês. E é isso aí. Maquiagem completa usando produtinhos da Ásia. Bem Itimalia, bem Blackpink. Antes da gente começar a aplicar maquiagem, de fato, na nossa pele, eu quero falar de alguns produtos de skincare que eu não vou usar no vídeo de hoje pré-maquiagem, porque eles são mais adequados para a skincare, tipo assim, para você não colocar nada na cara, tipo assim, sua cara vai ficar emplastada de coisa. Enfim, você já sabe qual é esse tipo de creme. Eu vou começar por esse aqui, que é um toner de 90% camomila da Mison. Eu tenho gostado bastante desse produto, tenho usado faz alguns meses. Eu até venho mencionando eles em alguns vídeos sobre skincare. É aquele toner que ajuda a pele a fazer assim, ó. Ah! Que depois da limpeza da pele, ela fica meio tipo assim, What? O que que tá acontecendo? E aí você usa um tipo de toner para dar uma equilibrada na pele antes do hidratante. É assim, aquele negócio de mulher rica, chique, maravilhosa. As asiáticas adoram, porque o passo de skincare delas é tipo assim, tem tipo 11 passos, é um negócio bem bizarro. Eu tô gostando bastante, você não necessariamente precisa importar um produto desse. Eu acho que a gente tem tonos maravilhosos no mercado nacional. Mas enfim, eu gosto desse também que ele tem cheirinho de camomila. É muito cheiroso. Quem gosta de camomila, quem gosta de chá vai adorar esse aqui. Outro produto que não vai dar para mostrar aqui é esse esfoliante químico da Rolica Rolica, que ele vem, ele é tipo literalmente no formato de ovo. Se você abrir ele, ele tem inclusive a gema do ovo. Olha que bonitinho. Ele é um esfoliante químico. Na verdade, ele é um esfoliante até bem tranquilo. Dá muito para começar a usar se você não tá nessa área de esfoliantes químicos, porque eles literalmente podem queimar o seu rosto. Mas esse aqui é bem tranquilo. Você pode usar até de duas a três vezes por semana. Eu uso geralmente duas, porque a minha pele é bem acneica, então eu gosto de uma esfoliação bem legal. É bem creepy, na verdade, que você vai passando um produto na cara e sua pele literalmente vai se desfazendo na sua mão, vai descamando. É intenso. Da primeira vez que eu usei, eu fiquei tipo... Ai, caraca! Mas ele é bem, bem, bem legal e eu uso, tipo, duas, três vezes por semana. A única coisa ruim sobre esse produto é que, tipo assim, a embalagem dele é um ovo. E ele literalmente cheira a ovo podre. Eu odeio o cheiro. Toda vez que eu coloco na minha cara, dá vontade de vomitar, sinceramente. Das primeiras vezes que eu usei, eu falei... Ah, eu vou me acostumar com o cheiro, mas eu tô quase na metade desse produto, porque eu uso constantemente, mas toda vez que eu abro a embalagem, eu sinto aquele cheiro de ovo podre. E, mano, é pesado, mas o produto em si é bem, bem, bem legal. Agora sim que eu vou começar a aplicar a maquiagem, eu vou botar a minha orelhinha e vou fazer um zoom também. Ai, by the way, a orelhinha voltou. Vocês estavam com saudade da orelhinha? Ela está aqui de volta. Inclusive, eu acho que ela combina com o ursinho da Miss... Missha? Missha? É, do BB Cream da Missha. O meu é um cachorrinho, mas tá valendo. Vem pro zoom. O primeiro produtinho que eu vou usar agora é uma skincare. É esse Elizabeth Wheat Piggy Bifalda Ample... O nome é muito intenso desse produto. Eu vou deixar tudinho aqui na descrição pra vocês pegarem certinho, então não fiquem malucas. Mas o nome é intenso e o produto é muito bom, by the way. É um serum de hidratação maravilhoso. Ele diz pra usar à noite, só que eu sou afrontosa. Eu gosto muito de usar toda vez que eu faço a minha make, porque ele é muito hidratante. Sabe aqueles produtos de skincare que você coloca na pele, ele dá uma leve eletricidade, uma leve ardidinha? Eu gosto porque eu sei que tá funcionando. Assim, a ardidinha não pode ser intensa. Geralmente, produtos de skincare dão uma leve ardência durante 10 a 30 segundos. Mais do que isso é alergia, amore. Mas enfim, ele dá uma leve ardidinha e depois passa. E eu sinto que a pele, embora ele tenha essa consistência bem levinha, a pele fica muito hidratada. Eu gosto muito de usar antes da make, porque minha pele é oleosa. Eu não posso usar muitos produtos hidratantes, assim, aquele creme maravilhoso antes da maquiagem, aquele embrioliz, aquele nívea bem, sabe? Porque se não, bate 30 segundos, a minha pele tá um puro óleo. Minha maquiagem começa a sair do lugar, não é legal. Então eu gosto muito de usar serum, porque essa textura é bem fininha, bem levinha e fica bar. Agora, finalmente, a gente vai pra base. Eu quero falar sobre essa base aqui. Na verdade, isso é um BB Cream da Missha, o número 23, Perfect Cover BB Cream, na verdade. Eu não vou usar esse no vídeo hoje, porque eu já usei esse produto. Alguns produtos aqui eu já tava usando como uso de skincare. Eu já tava usando pra ter mais ou menos uma ideia formada. Não queria vir aqui só com o vídeo de primeiras impressões. Esse BB Cream, ele é muito bom pro dia a dia, porque ele tem fator de proteção 50, se não me engano. E assim... Ele até que parece ser a minha cor, mas o subtom dele é muito cinza. Quando eu coloco na minha cara, eu literalmente tenho que colocar... Olha isso, como ele fica meio acinzentado na minha pele. Eu tenho que literalmente, tipo assim, balancear a minha pele com blush, com bronzer, ou até com pó, pra dar uma balanceada real, porque ele deixa a minha pele muito cinza. Mas eu adoro ele usar pra, tipo, dias que eu não quero usar maquiagem. E aí, ao invés de botar, tipo, já que eu vou botar um protetor solar, porque eu uso protetor solar todos os dias, já que eu vou botar um protetor solar, eu gostaria de um protetor solar com cor pra dar um ar, sabe? Dar só um beijo na minha pele. Só que esse produto deixa a minha pele muito, muito cinza, e eu não sou muito fã. Porque, tipo, minha linha do pensamento é, esse produto seria ideal se eu conseguisse colocar só ele na minha cara e sair da de casa, tipo, bum, acabou. Só que aí eu vou, ah, eu preciso balancear essa cor. Aí eu já coloco um pó. Aí no pó, já falei, ah, já botei um pó, vou colocar um blush. Aí do blush eu falo, ah, já botei um rímel aqui rapidinho. Aí do rímel eu falo, ah, batom. E aí eu saí toda maquiada, quando no intuito do rolê era não usar maquiagem nenhuma. Então por isso que eu evito usar muito ele, porque ele não é minha cor certinha, mas o produto em si é bem bom. Eu não sinto que minha pele fica extremamente oleosa durante o dia, o que acontece muito com produtos que tem protetor solar. Protetor solar com pele oleosa é tipo uma briga. Eu ainda não achei um protetor solar perfeito pra pele oleosa, mas esse aqui é bem legal. Só que eu vou usar hoje, na mesma linha dos ursinhos da Missa, eu vou usar... Vocês estão preparados os corações? Eu vou usar essa base cushion. Olha isso, meu amor! Ela é a coisinha mais fofa. Até o adesivo que protege o espelho tem esses bichinhos. Eu achei tão bonitinho que eu não vou nem tirar. Aí o cushion é rosinha. E esse cushion parece até bom, ele é bem macio. E aqui dentro, você vê que ela é novinha, eu ainda nem usei. Esse eu queria fazer primeiras impressões pra vocês. Aí o cushion é esse aqui. Tomara que não seja acinzentado pra minha pele. By the way, o tom que eu peguei desse BB Cream da Missa é o tom mais escuro. Então, vocês sabem, né? Produtos coreanos, a gente sempre tem esse problema. Não tem pra pele negra real oficial. Eu vou aplicar a base cushion com a esponjinha, que não é da base cushion, porque eu não gosto desse tipo de esponjinha. E eu acho que esse tom é acinzentado, assim como o BB Cream da Missa. Esse aqui, como eu mostrei pra vocês. E o BB Cream também eu peguei no tom mais escuro. Então esse é o tom mais escuro. Ai, eu tô confundindo BB Cream com base cushion. A base cushion e o BB Cream, ambos eu pedi no tom mais escuro. E esse é o tom mais escuro. Eu tô rindo pra eu não chorar. Estamos mais uma vez com a cara de fantasminha camarada. Mas a essa altura do campeonato vocês já devem estar acostumados, não é mesmo? Então, eu achei a cobertura dessa base cushion muito boa. Eu tenho prestado atenção nisso, porque antes de começar a testar produtos coreanos, eu tinha a impressão que eles gostavam de uma coisa mais leve. Aquela pelinha, quase nada. E a maioria dos produtos de pele que eu experimentei, a cobertura é até bem decente. Eu gostei bastante da cobertura. Gostaria que eu tivesse um tom nessa linha de base cushion, mas no caso, esse é o mais escuro que eu consegui. Mas na questão cobertura e acabamento, eu até gostei. A primeira base cushion que eu testei, eu já fiz a primeira parte desse vídeo, by the way. Eu não sei se eu avisei isso. Eu já fiz um vídeo testando maquiagens coreanas. Eu vou linkar aqui no izinho pra vocês assistirem. Aí, nesse vídeo, eu experimentei a primeira base cushion e o acabamento dela foi bem mate. Que era uma da peripera, se não me engano. Uma meio verdinha. Ela era bem mate. A cobertura é até mais ou menos a mesma coisa que essa, mas ela era mais mate. Essa aqui, eu já sinto um glow. Inclusive, eu acredito que o nome dela é glow alguma coisa. Glow Tension. É o nome dela, tá aqui escrito na caixa. Glow Tension. É a tensão do glow. E aí, ela deixa esse acabamento mais iluminado. Não sei se amo, como eu falei, minha pele é oleosa. Então, eu geralmente tenho um leve preconceito com produtos glow. Principalmente quando é cremoso. Eu prefiro pó, que aí o pó já dá uma secada na minha oleosidade. Então, iluminador em pó, aqueles pós de selar, aqueles pós translúcidos de selar, mas o acabamento não é muito mate. É mais o meu rolê. Agora, quando é creme, eu fico meio assim, ui, coitada de mim. Mas, enfim, o acabamento na pele é bonito, eu não posso negar. Eu tenho um corretivo, é esse aqui, Cover Perfection Pot Concealer, da marca The Sam. Eu testei, no primeiro vídeo que eu fiz de produtos coreanos, a versão desse corretivo líquida. E eu amei. É super baratinho também, você pode encontrar esse corretivo por tipo 2, 3 dólares no eBay, inclusive, do The Sam. E ele é muito bom, eu amei. E aí, eu peguei essa versão em creme, porque parecia o corretivo que eu amo da Nars. Aí, eu falei, se parece com o meu corretivo favorito, deve ser tão bom quanto o meu corretivo favorito. Essa linha de pensamento que eu não consigo justificar é algo inteiramente filosófico e piração na minha cabeça, mas... Eu falei, ah, parece, deve ser, né? E já que eu tinha amado a versão líquida desse corretivo, eu decidi pegar mais um pra testar nessa fórmula em creme. E eu acho que o corretivo vai ser mais escuro que minha base, porque é sempre uma coisa bem legal. Ele é bem firme, na verdade. Eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais cremoso, mas ele é bem firme. Eu tô tendo que cavicar com a minha esponja aqui dentro pra conseguir tirar o produto. Mas é isso. Uau! Gente! Bom, eu não sei nem o que dizer, só sentir. Olha a diferença de um olho com corretivo e outro sem. Eu tenho sido constantemente surpreendido pela essa marca de Saem, principalmente nos corretivos. Como eu falei, eu amei a primeira fórmula líquida e eu tô super encantado com a cobertura desse em creme também. Obviamente que corretivo não é só questão de, tipo assim, cobertura. A gente tem que ver como é que ele vai ficar no olho durante o dia, se a cobertura mantém, tipo, power o dia inteiro, ou se ele vai, tipo assim, apagando durante o dia. Mas de primeira, pra uma pessoa que aprecia corretivos de altíssima cobertura, que não vê o sentido em corretivos que não tenham cobertura, e que achou que produtinhos coreanos eram todos naturazinhos, eu tô muito surpreendido com essa marca de Saem. Pelo menos os corretivos deles são muito bons. Olha isso, Brasil! Seria a versão do corretivo da NARS coreana? Uou! Botei o ventilador pra cima de mim, ó. Já posso ser a Beyoncé. Eu tô realmente muito impressionada com esse corretivo, vamos seguir em frente, porque senão eu vou ficar aqui o dia inteiro. Eu vou usar um outro produto que eu já venho usando há um tempo, que é esse aqui, Zero Sebum, também da Etude House, que tem um nome menos glamuroso da face da terra, literalmente, tipo, zero sebo na pele. Mas a proposta dele é até interessante, ele é um pó translúcido, só que ele tem algumas características de cuidado com pele, principalmente quem tem pele acneica, porque ele não só, tipo, sela a maquiagem e deixa mais mate, como ele literalmente suga o sebo que a pele produz durante o dia. E aí ajuda a evitar poros entupidos, excesso de oleosidade na pele. Quem tem pele com acne tá vibrando nesse momento. E realmente eu já usei algumas vezes esse produto, e ele deixou minha pele mate o dia inteiro. O único problema é que ele é branco, e eu tenho a teoria que ele vai estourar no flash. Eu nunca fiz o teste do flash, porque eu tenho medo de me decepcionar, sinceramente, porque eu amo esse produto. Só que eu só tenho coragem de usar no dia a dia, porque ele é literalmente branco. Dá até pra ver no pincel, né, que ele é branco. Daí eu vou selar aqui o centro do rosto, e vocês vão ver que a pele fica mate imediatamente. Dá pra ver? A minha testa tá toda selada. Tipo, dá pra ver. Aqui, ó, minha pele, que não tá selada, essa parte daqui, essa parte daqui, que tá com glow. Já a minha testa tá 100% mate. Ele suga a oleosidade de uma maneira que eu nunca vi antes. Vou selar esse lado do rosto pra mostrar pra vocês. Esse pó não está de brincadeira. Então aqui é o lado, pelo menos aqui, sem selar, porque eu selei a testa. Mas dá pra ver que o cushion e tal tá com glow. E aqui é o lado completamente selado. Como dá pra ver, zero brilho. Eu adoro esse pó real. A única coisa ruim, assim, é que a gente adora fazer o bake, né? E aí eu acho que esse pó é muito seco pra bake. Acho que fica um pouco demais da conta, porque ele tem justamente essa propriedade de sugar o sebo real da pele. Então eu acho que, pra área dos olhos, ele fica um pouco seco demais. Se você tiver mais de 12 anos, você já vai sentir a área do olho muito ressecada. Ainda mais quando você coloca a bake, que é aquela camada grossa de pó aqui. Nossa, fica muito seco. Aí eu já não gosto. Mas, como uma camadinha leve, só pra selar, já funfa melhor. Então se você gosta de fazer bake, eu já recomendo outro pó. E agora que a gente aplicou o produto na cara toda, eu também não tô achando que eu tô mais fantasminha, como eu tava, né? Porque antes tava demais da conta. Se bem que se você comparar meu pescoço com o meu corpo, dá pra ver que minha cara tá meio branca. Mas tudo bem. A gente vai corrigir com blush e contorno. Tananã, tananã, pipipipopopo. Eu vou usar essa palheta da Pony Effect, que tem esses tons aqui de contorno, blush e iluminador. É um produto que eu já usei aqui no canal, principalmente naquele primeiro vídeo do maquiagens coreanas. Eu já testei essa palheta antes e eu amei. E aí, como eu não tenho nada de contorno pra esse vídeo, eu vou usar esse aqui. E ele, assim, ele não é nada. Ele é um contorno muito leve. Mas vocês sabem que eu amo um contorno leve. Ele é só um beijo. Um beijo de contorno na pele. Olha, mas eu acho incrível. Eu não sou a gata do contorno. Eu gosto quando outras pessoas fazem em mim, mas eu não gosto quando eu mesmo me contorno. Eu acho que eu ainda não peguei o rolê. Então essa área é minha área de conforto. Daquele contorno bem discreto, só pra reaquecer a pele e não deixar ela, tipo, totalmente pálida e branca. Ele dá esse contorno leve. Nada. Coisa pouca. Mas eu amo. E essa cor é perfeita pra mim. Daí eu vou pegar esse tom aqui, que é mais clarinho da paleta. E aí eu vou aplicar só aqui, pra dar um acabamento no contorno. Nada de mais. Besteirinha. Coisa de bloqueira. Também vou aplicar esse pó aqui, ó. Pra dar uma iluminada na área da minha olheira. Pra blush, eu tenho um blush novo. Só que eu também vou usar o blush dessa paleta, porque na verdade ele é bem fofinho. Ele é um laranjinha bem legalzinho. Só que ele é meio apagado. E eu tenho um blush aqui que é mais forte. Então primeiro eu vou fazer uma caminha pro blush mais forte, com o blush mais claro, pra ajudar até ele a esfumar melhor. E vocês sabem que aqui nesse canal, blush nunca é demais. Tá vendo? Que ele é só, só nada. Toda essa paleta da Pony Efético, você vai olhar pra minha cara e vai falar tipo, Adam, sério que é isso? Porque todo, todos os pós, inclusive o iluminador, tudo, ele é bem fraquinho. Ele é bem tipo, zero. Mas é algo que eu amo. Porque eu consigo ficar aqui horas e horas, e tudo vai esfumar, vai ficar nada, vai ficar intenso. É muito difícil errar com essa paleta. Não que blush demais seja coisa errada, mas vocês se entenderam, né? Agora que a gente tá bem fofinha, eu vou com esse blush, Luminous Multi Blusher. Aquele mosaico bem bonito. Eu vou misturar todos os tons, porque eu quero. E aí eu vou dar aquele sorrisinho e concentrar o blush mais forte só nas maçãs do rosto. Nossa, ele tem um cheirinho bom. Até esse blush que eu achei que ele era mais forte, ele é bem nada. Hum, eu amo blush. Numa proporção. Olha, eu já poderia até sair assim de casa. Na câmera eu tô conseguindo detectar isso mais do que na vida real. Vou até dar uma olhada aqui. Mas, esse blush, embora não pareça, ele tem um leve glow. Dá pra ver? Não dá pra ver de todos os ângulos, é só quando eu movo o rosto que dá pra detectar um leve glow. Me gusta. Eu esqueci que antes de selar minha pele, eu tinha que ter testado esse iluminador líquido chamado Ink Highlighter, da Peripera. Vamos viver a vida intensamente e aplicar ele com a pele já selada? Vamos! Eu não vou colocar aqui porque eu sinto que eu vou estragar minha maquiagem, mas eu vou iluminar essa parte aqui do meu rosto que eu acho que vai dar mais certo. Eu também vou ver se eu uso um pincel. Bom, não é o iluminador cookie da Benefit, que é a minha mais nova obsessão, mas é fofo. Ele até que foi muito bem em cima de pó. Ele não ficou esquisito e não aglomerou em lugares bizarros. Ficou até, tipo, ok. Não brilha muito, mas eu acho que essa é a vibe da pessoal da Coreia, Ásia, enfim. Bom, eu tenho alguns produtinhos para sobrancelha. Eu tenho essa caneta que é a TikTok Eyebrow Cushion. As asiáticas adoram o cushion e lançaram esse cushion para sobrancelha, que parece bem interessante. Eu também tenho outro produto para sobrancelha. Esse eu já não sei se vai dar certo pra mim porque eu acho que é meio claro. Se chama Choco Smudge Eyebrow. E é esse gel de sobrancelha meio... Só que eu acho que ele vai ser meio quente. Tá vendo a diferença? Geralmente, quando é coisa de sobrancelha, eu sempre escolho o tom mais escuro e tem que ser aquele preto acinzentado maravilhoso. Eu vou começar com essa cushion de sobrancelha. Você aperta aqui desse lado, ó. E aí sai produto do outro. E aí, tipo, eu vou ver se eu consigo preencher minha sobrancelha. Não sei. Esse aplicador é meio grande, então não vai dar pra fazer nenhum tipo de trabalho detalhado. Eu acho que ele é literalmente só, tipo, uma camadinha de cor pra deixar a sobrancelha mais viva. Você vê que ele é bem bonito. Ele é bem escuro do jeitinho que eu gosto. Eu gosto que a minha sobrancelha fica bem preta. Eu só gostaria que esse aplicador fosse melhor. Eu achei ele muito grande, muito, tipo, esquisito de usar. E eu não sei se vai dar dano pra ver, mas parece que o produto tá meio que escorrendo aqui e deixando minha pele meio verde. Não é algo muito atraente. Tipo, parece que escorreu, sabe? Dá até pra ver na bolinha do cotonete que tá meio verde. Cadê? 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 Aqui. Tá vendo que ele deixa meio verde? Nossa, ele deixou... Aqui! Ele deixou minha pele meio verde real oficial. Eu vou usar um pouquinho do corretivo que a gente usou pra ver se eu consigo delimitar. Parece que esse produto vazou real oficial. Tipo assim, parece que ele tá escorrendo da minha sobrancelha pra minha pele. Ah, não amei. E minha sobrancelha continua verde. E agora eu tô laranja por causa da câmera. Tá vendo? Eu já falei isso antes, mas vocês não acreditam em mim. O balanço de branco dessa câmera é meio bugado. Daí, se ela foca o balanço de branco em algum lugar, e aí quando volta pra minha pele ela me deixa laranja. Por isso que eu falo tô com preguiça de sair da câmera pra pegar alguma coisa porque quando eu saio a câmera foca em algum lugar e me deixa laranja. Ah, que ódio! Eu vou consertar essa bosta. Eu desliguei, liguei a câmera e eu ainda acho que eu estou meio laranja, mas vou continuar o vídeo mesmo assim. Porque eu acho que minha câmera bugou de vez, mas tudo bem. Ela vai se entender sozinha, eu espero. Anyway, não amei esse produto de sobrancelha. Aqui tá acontecendo mais ou menos a mesma coisa. Eu apliquei do outro lado. Tipo, eu acertei a sobrancelha. Não é que eu tô aplicando o produto, tipo, num lugar errado. É que literalmente parece que o liquidozinho que sai desse cushion escorre e aí mancha a minha pele. Hum, achei meio imprático. Agora eu vou com esse gelzinho e torcer pra que ele não seja ops, muito claro. E não é que ele é. Ele é literalmente bem marrom. Se bem que eu tô conseguindo espalhar ele, tá tipo, tranquilo, mas tá vendo aqui? Não gosto de produtos quentes e marrons da minha sobrancelha. Tira totalmente a graça da minha sobrancelha. Eu gosto que minha sobrancelha seja preta, pretíssima. Poucas pessoas tem uma bela sobrancelha preta como a minha. Pra que eu vou querer clareá-la? Aê! A câmera voltou a me deixar com a pele normal, viu? Eu falei que ela ia se entender sozinha. A tecnologia é assim, quando ela estiver pifando na tua mão, liga e desliga que dá tudo certo. Bom, a sobrancelha hoje não foi um sucesso. Espero que o olho seja, porque eu tenho algumas paletinhas, tenho algumas coisinhas de olhos aqui. Cadê? Eu tenho essa paleta de sombras da Pony Effect. Todas essas são shimmers. Todas essas paletas, essas sombras são shimmers. Mas tudo bem, porque eu já testei algumas sombras coreanas e, sinceramente, as sombras matte são muito decepcionantes. Nunca fica o tom que tá na paleta. Elas sempre são muito, 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 bem mais ou menos. E eu acho que as shimmers são mais legais, mais bonitas. O efeito é mais legal. Então eu vou tentar criar algo interessante no meu olho com as paletas shimmers. Eu vou passar um primer aqui rapidinho. Bem nada, só pra ajudar a sombra. Então let's go. Eu gostaria de ter separado alguns pincéis limpos aqui, mas não tem nenhum. Eu vou começar com esse tom mais escuro aqui, ó. Esse aqui. Se bem que esse verde tá muito bonito também, né? Mas eu vou usar esse aqui. E aí eu vou aplicar no canto externo do meu olho, subindo para o côncao, fazendo um verdinho. E eu fico impressionada com a capacidade desse paint pot da MAC que deixar todas as sombras que eu uso super pigmentadas. E a intenção desse vídeo não foi criar um super olho esfumado, mas acho que é onde nós vamos chegar. Se bem que agora que eu esfumei, ele perdeu bastante da intensidade, né? E eu achei que eles eram shimmers, mas assim, no olho eles não estão tipo 100% shimmers, assim. Na verdade, no olho eles traduziram para um matte. Até. Hum, não amo. Já sei que não amo. Essas sombras estão fazendo literalmente o que as da, tipo assim, sombras muito baratas, muito ruins fazem. que é você coloca ela no jeito que você quer com pigmento, assim, ah, quero essa cor. E aí você esfuma e ela some. Eu odeio isso. E eu sei que vai ter gente comentando, tipo assim, ah, as coreanas não gostam de sombra muito pigmentada. Eu entendo, mas esse canal eu resenho maquiagem pela minha ótica. E a minha ótica eu não gosto de fórmula de sombra assim. Se as coreanas gostam, ótimo, essa paleta deve fazer muito sucesso lá. Só que pela minha lente, pela minha ótica de resenhar maquiagem, essa fórmula de sombra não era um tipo de... Essa paleta não seria uma que eu fazia, tipo, sei lá, correria atrás pra comprar, sabe? Não gastaria meu dinheiro com ela. Agora, se as coreanas amam esse tipo de sombra, aí já não é problema meu. Fato é que eu odeio quando eu, tipo assim, eu crio a pigmentação da sombra, aí eu vou esfumar e ela some. Eu vou pegar esse tom aqui e eu vou aplicar na parte aqui do olho porque, além de não ser muito pigmentada, essa sombra meio que mancha. Daí eu vou tentar conter ela com esse tomzinho mais claro. Terminei o segundo olho, eu fiz ligeiramente um tamanho, um formato de olho diferente. Aqui eu botei ele mais assim, né? E aqui eu coloquei ele mais ovulado, avalado. E aí agora eu vou com essa sombra muito linda, meio dourada. Mara que ela funcione. Que literalmente é um dos tons que eu tô mais esperando usar porque me parece muito lindo. E eu estou quase que instantaneamente decepcionada. Ah, funciona a sombra, please. Nossa, eu literalmente tô tendo que cavar na paleta pra conseguir algum tipo de pigmentação no olho. Isso é definitivamente longe do que eu esperava pra sombra cintilante coreana. Geralmente as sombras cintilantes coreanas são as coisas mais lindas do mundo. Mas por enquanto aqui, ó, mas assim, tá bonito, mas não tá bonito. Bom, na tentativa de dar uma graça nesse look, eu tenho dois delineadores barra sombra líquida com glitter. Eu tenho essa aqui que é Overaction Little Rabbit Sparkling Eye da The Siam. E eu tenho a Tear Eyeliner que eu não sei de que marca é na verdade. Por que não está escrito aqui? Mas eles são essencialmente dois delineadores líquidos. Esse aqui é o do The Siam. E esse aqui é o do Eyeliner. Eita! Quase nada. Acho que eu gostei mais do The Siam. Vou usar o do The Siam, ó. Eu não sei se tem uma maneira glamourosa de falar essa marca The Siam. Daí eu vou usar bem aqui no canto interno pra tentar dar uma graça. Olha, esse é fofo! Ele tem uns glitterzinhos meio que roxo. Hum! Ele é intenso, mas ao mesmo tempo ele é bem delicado. Porque as partículas de glitter dele são bem fininhas. E aí dependendo também da luz que você vê ele brilha rosa ou então ele brilha roxo. Nossa, rapidamente essa tal de The Siam. Eu não consigo falar o seu nome direito, mas já estou gostando bastante dos seus produtos. Eu vou até botar aqui que eu tô meio tentado a fazer isso de iluminador. Nossa, ele é muito lindinho, mano. Muito lindinho. Acho que eu vou até botar tipo aqui tipo como iluminador. Ó, amei esse. Amei! Eu tenho uma máscara de cílios que eu posso usar aqui. Também é da Missha dessa coleção dos bichinhos. Essa máscara de cílios aqui, ó. Ela aparece bastante com a Better Than Sex da Too Faced. Inclusive, o aplicador é bem parecido mesmo com o da Too Faced. Uou! Olha esse olho. Uma camada de máscara de cílios. Eu acho que eu achei minha nova máscara de cílios favorita. Ela tipo, alongou, curvou, e ela é muito sequinha e eu adoro máscara de cílios sequinha. Eu odeio quando eu, tipo, eu sou do tipo de pessoa que odeia máscara de cílios nova porque elas geralmente são muito líquidas. E, mano, olha esse cílio. Chocada, Brasil. Eu tô passada com essa máscara de cílios. Tipo, no chão. Olha esse cílio. E olha que eu não tenho melhores cílios do mundo, hein? Uou! Eu tô muito impressionada com essa máscara de cílios. Brasil! Sinceramente, eu acho que eu achei minha máscara de cílios favorita da vida. Paçoca! Anyway, eu vou deixar meu cílio de cima secar antes de colocar a máscara de cílio no cílio de baixo. E aí, enquanto isso, a gente vai fazer a boca porque eu tenho alguns produtinhos de boca aqui. Incluindo essa paleta da Pony Effect que é uma paleta só de lábio. Tipo, coisa pra lábio. Daí você mistura suas cores favoritas. Aí mistura aqui, ó. E aí produz sua própria cor. Não sei se eu tô muito afim de fazer isso hoje porque soa como muito trabalho. Eu não sei se eu quero fazer isso hoje porque eu tenho, na verdade, um lip tint que também é da Missha dessa coleçãozinha dos ursinhos que eu achei a coisa mais de uma linha do século. E aí eu arco, tipo assim, como um bom vídeo de maquiagem coreana, a gente tem que passar lip tint, não é? Então eu vou usar esse lip tint. Nossa, que cheiro maravilhoso de melancia. Atenção, cuidado ao cheirar lip tint. Você pode manchar a ponta do seu nariz. Isso não é legal. Acredita em mim. Já aconteceu comigo. Eu não sei como lip tint deixa a minha boca com a cor tão linda. Eu acho que eu fui a última pessoa a acordar para esse mundo de lip tint. Agora eu sou completamente viciada. E eu não uso nem mais batom no meu dia a dia. É só lip tint. Lip tint em um gloss? Não tem coisa melhor do que um lip tint em um gloss. Hum, olha essa boquinha, Brasil. Tem coisa melhor? Quando o boy olha para essa boquinha, tem como resistir? Boquinha de lip tint é tipo assim, vem me beijar. O real que, tipo assim, cai o lip tint na minha espinha. E aí parece que esse lábio é maior do que o outro, mas é só uma espinha doida aí. Eu ainda coloquei lip tint em cima e ela ficou mais vermelha do que ela estava. Hum, esse lip tint tem gosto de melancia, by the way. Hum, que delícia. Ai, será que comer lip tint é ruim? Hum, mano, esse lip tint tem gosto de melancia. É a nova dieta das blogueiras, meninas. Lip tint para substituir teu almoço. Você emagrece em cinco dias. Hum, amei. Lip tint aprovadíssimo. Daí eu tenho dois glosses, eu tenho esse aqui da Peripera é o Sugar Lip Glitter. Eu tenho um que ele é mais azulado, que é esse aqui, ó. Eu tenho um que ele é mais perseguinho, que eu acho que eu vou usar hoje, porque eu usei tipo, dourado no olho. Daí eu acho que o perseguinho na boca fica melhor do que azul, né? Tipo, esse aqui, ó. É um glossinho da Peripera. Ele tem pequenas partículas de glitter. Não tem cheiro de nada, o que é meio desapontador. Porque depois de o lip tint com gosto de melancia, eu esperava que esse lip gloss fosse assim, incrível. Ele tem algumas partículas de glitter, o que me agrada, mas tá vendo isso aqui? Vou chegar bem perto. Tá vendo essa coisa amarela aqui? É um glitter grande que tem nesse lip gloss e aí ele fica com essas, sei lá, parece que o lábio tá sujo. Eu não gostei dessas partículas de confete, glitter maiores não, mas as outras são bonitinhas. Olha que boquinha, Brasil. Nossa! Eu vou aplicar aqui máscara de cílio no cílio de baixo e aí eu volto com as minhas considerações finais sobre tudo que a gente testou aqui no vídeo de hoje. Então, let's go! De tudo isso que eu testei, vamos aqui passar rapidamente por cada um pra eu dizer o que que eu amei, o que que eu não amei, o que que ficou meio que no meio do caminho. A máscara de cílios da Missha, meu Deus, foi um item assim que eu não imaginei que eu ia amar tanto. geralmente eu não exijo muito de uma máscara de cílio, porque eu sou a gata do cílio puxiço, então pra mim eu consigo fazer máscara de cílio bem ruinzinha funcionar, só preciso que ela fique preta e que não manche toda a minha maquiagem aqui embaixo, sabe? Então assim, eu não sou muito exigente com máscara de cílio, eu sempre uso cílio puxiço, mas essa aqui, nossa, eu achei incrível, ela deixou meus cílios definidos, sem ficar tudo pata de aranha, ela adicionou uma camada, tipo, bem-vinda de cor e de pretitude, meus cílios estão bem pretinhos, alongou e eu nem usei Curvex, ele deu uma curvada, eu achei sensacional, essa máscara de cílios deu um check, assim, deu um checkzinho em todas as minhas, tipo assim, o que que eu imagino ser uma máscara de cílio perfeita, e eu tô muito animada pra usar ela, mas eu amei o efeito que ela deixa no meu cílio, eu tô realmente passado. Outro produto que eu também amei foi o corretivo, eu achei muito bom, eu tô amando todos os corretivos que eu uso dessa marca, dessa M, e esse foi mais um que me impressionou bastante, ele parece o da NARS, não é tão bom quanto, mas ele é muito bom, e eu tô animada também pra usar ele por mais tempo, porque eu acho que ele é uma boa promessa. Esses glitterzinhos aqui também da Missha, eu achei um prateado, eu usei esse meio rosado no look de hoje, daí eu achei um prateado aqui que tava perdido por aqui, que eu não sabia nem que tinha, e eu amei, eu achei ele muito bonitinho, ele é muito delicado, ele não é aquela sombra metalizada, pá, ele na verdade parece os Heavy Metals da Urban K, porque eles são bem delicados, o glitter dele é bem legal de observar, porque ele muda assim, dependendo da cor, ele vai pra um vinho, depois pra um rosto, depois pra um rosa, são bem bonitos, e eu também gostei bastante desses aqui, o lip tint eu achei incrível, amei que ele tem gosto de melancia, dá vontade de comer esse lip tint, porque ele tem cheirinho de melancia, tem gosto de melancia, e só mancha, no caso. eu espalhei o lip tint com o dedo assim, ó, e me arrependi, porque eu tentei tirar aqui com o demaquilante, ele não sai de jeito nenhum, então planejo estar com o dedo sujo de lip tint por alguns dias aí. Os glossizinhos eu também amei, eu já tinha usado o azul antes, e aí hoje eu usei o douradinho, é a mesma coisa, eu só não gosto dessas partículas grandes de glitter, que tem no meio do rolê, parecendo que eu, tipo assim, tô com minha boca suja, mas eu pescando essas partículas maiores que eu mostrei pra vocês, eu amo bastante, lip tint gloss é minha boca do dia a dia, tô amando. Esse pó da Zeron Sebum também é um pó que eu venho usando há meses, e eu amo, ele é muito seco, ele é um pó seco, tipo assim, seco, se você não tem pele acneica, nem usa, tipo, eu nem indico pra pele oleosa, que eu acho que também é muito seco, eu indico pra quem tem pele muito acneica, e precisa de uma ajuda extra pra secar a acne, ele é muito bom pra esse tipo de coisa, eu não uso ele todos os dias, eu não uso ele pra evento, eu uso ele literalmente quando minha pele tá, tipo, aquela pele pesada, cheia de bolinha, que eu tô precisando de algum negócio pra secar, às vezes eu uso esse pó sem maquiagem nem nada, pra vocês sentirem o efeito, eu uso ele quando eu quero esse efeito de secativo, é quando eu uso ele, e ele é perfeito. Esse iluminador da Peripera, eu, por incrível que pareça, eu amei, eu aplicando ele na minha pele selada, eu achei que ele ia ficar feio, ia ficar esquisito, ia ficar, tipo assim, todo grudando, tirando minha maquiagem do lugar, mas ele ficou bem bonito, eu não apliquei aqui, eu apliquei ele no centro do nariz e aqui no olhinho, e eu amei, ele ficou mais bonito pessoalmente do que na câmera, porque aqui eu consigo ver que ele não é, tipo, metalizado, ele tem umas partículas de glitter, que assim, me agradam, vou ser bem sincero, é um glitterzinho bem pequenininho, prateado, que ficou muito bonito, parece que a minha pele tá molhada, na verdade, e eu achei bem legal. Os produtos de pele, tipo o BB Cream e a Base Cushion, eu ia amar mais, se tivesse o meu tom certinho, o BB Cream eu uso pelo fator de proteção, acho que o fator de proteção dele é 50, e aí ele é até que bom, ele não deixa a minha pele muito oleosa, mas ele deixa a minha pele muito cinza, daí eu fico meio com preguiça de usar ele, porque eu sempre quando uso, eu preciso balancear a minha pele, porque eu, tipo, fico cinza, parece que eu tô afogando, sabe? Aí o tom da Base Cushion foi mais ou menos a mesma coisa, ela é muito fofura, eu acho que em um produto desse, eu nunca conseguiria me desapegar, mesmo sabendo que eu não vou usar muito, porque eles são muito fofos, mas assim, só o tom que errou, errou! O blush é bonito, não vi nada de mais, mas é bonito, e aí agora a gente vai para os produtos que eu realmente não gostei, eu não amei essa paleta de sombras da Pony Effect, eu sei que as coreanas não gostam de sombras super power, mas como eu falei, eu faço a resenha dos produtos que passam nesse canal com a minha ótica, e essas, tipo assim, paletas coreanas são as coisas que menos me agradam, eu não acho interessante, não são produtos que eu me emociono e que eu quero ter, porque sim, que quero, é meu Deus, se você gosta dessa vibe, ok, mas eu acho que dá para fazer muito esse olho com sombras nacionais, você não precisa ir na Coreia comprar esse produto, sabe? É mais ou menos isso que eu sinto dessa paleta de sombra, não amei, infelizmente, embora a Pony Effect seja uma das marcas mais legais que eu teste, assim, de produto coreano, os produtos de sobrancelha também foi meio que fracasso, essa caneta cushion aqui, eu odiei, real, porque ela é líquida e parece que o líquido meio que escorre para a minha pele, deixa a minha pele verde, não amei, e o gelzinho eu teria gostado mais se ele fosse da minha cor, ele é muito marrom, muito quente e o tom certo da minha sobrancelha é um preto acinzentado, no final das contas eu consegui dar um truque, mas, olhando de perto assim, não é a sobrancelha mais linda que eu já fiz. Obrigado pessoal da No Good por me mandarem esses produtos, não é um publi para No Good esse vídeo, eles só me mandaram os produtos e eu resolvi trazer um copilado deles aqui porque eu sei que vocês amam quando eu teste maquiagem coreana. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal se for novo por aqui, eu vou deixar aqui no izinho uma playlist com todos os meus vídeos de maquiagens coreanas para vocês me aratonarem. Considem acionar um membro desse canal e ajudar a gente a passar por tempos apocalípticos de Essence. Vejo vocês no próximo vídeo, um beijo. Tchau! Tchau!